Transcrição e Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R. Já sabe do meu ponto fraco, das minhas manhas e desejos. Desliza sobre a minha pele e põe na minha boca o mel dos seus beijos. Como é que eu posso me livrar das garras desse amor gostoso? O jeito é relaxar e começar tudo de novo. Como é que eu posso me livrar das garras desse amor gostoso? O jeito é relaxar e começar tudo de novo. Como é que eu posso não querer se na verdade eu quero bis. Rolar com você, nem que seja pra brincar de ser feliz. Toda das minhas vontades com a chave da paixão. Tranquilamente vai e volta, entreabre a porta do meu coração. Já sabe do meu ponto fraco, das minhas manhas e desejos. Desliza sobre a minha pele e põe na minha boca o mel dos seus beijos. Como é que eu posso me livrar das garras desse amor gostoso? O jeito é relaxar e começar tudo de novo. Como é que eu posso não querer se na verdade eu quero bis. Rolar com você, nem que seja pra brincar de ser feliz. Rolar com você, nem que seja pra brincar de ser feliz. Rolar com você, nem que seja pra brincar de ser feliz. Rolar com você, nem que seja pra brincar de ser feliz.